Na semana passada, ocorreu a primeira parte da minha aula com o tema Neoconstitucionalismo, Desconstruindo um Mito. Contudo, será uma live fechada, só para os membros da nossa comunidade Direito e Conservadorismo. Para você participar, clique no botão que está aparecendo na sua tela. Entre em nosso site www.andreoliano.com.br e cadastre seu e-mail. Eu e os outros membros da nossa comunidade aguardamos você. Um forte abraço e até lá!